Música Oh, isto é incrível Música Oi cara de boi, beleza? Aqui quem fala é o Pio Trazendo mais um episódio da série de Minecraft Mods O mod de hoje galera é muito bom, muito da hora Ai meu Deus, como se eu queria que esse mod estivesse no modo multiplayer Eu ia fazer o maior estrago O nome dele é Arco Automático Isso mesmo galera, vocês viram no começo do vídeo Eu disparando várias flechas aí Sem precisar carregar o arco Isso mesmo, olhem só que rapidez É uma média de 300 flechas por minuto aí Vamos assim estimar É muito fera, é muito apelão mesmo Olha só o tanto E dependendo de como você aperta né No caso eu estou segurando, olha E dependendo do modo que você aperte o botão do mouse É bem rápido Ele vai disparando mais ainda Fazendo aí tipo mil flechas por minuto Mas é muito simples de fazer galera Não tem erro não Bem facinho ó A linha aqui O gravetinho acabou Acabou Ó, já tem um arco Ele é até vermelho, bonito, bacana Bem legal Ah, mas vamos lá embaixo ali Que eu vou mostrar uma coisa bem bacana também Uma coisa que eu fiquei triste É que não pode encantar ele Ah Eu fiquei triste Não pode encantar Mas ele até é um pouco bem apelão Viu Vou pegar aqui um mob bem de boa Uma aranha vai Uma aranha Vou spawnar algumas aqui E vamos ver O que o nosso arco É capaz de fazer contra os monstros E E começa Meu Deus, é muito apelão Muito apelão Muito apelão Olha isso Olha isso Estou matando geral Pronto, acabou Matei rapidinho Meu Deus Muito fera Olha, tem mais aqui Oxe, nem tinha visto Nossa, muito fera esse mod galera Muito fera mesmo Dá até pra fazer um mapa Brincar aí Pena que não tem no multiplayer né Pensou? Nossa, essa é uma guerra muito doida Muito bacana mesmo Vou atirar pra cima de novo Pra vocês verem Olha o tanto de flecha que vai cair galera Ih Nossa Muito fera Muito fera mesmo Galera Esse é o mod do arco automático Espero que vocês tenham gostado do mod O link vai estar na descrição Um vídeo bem simples Mod rapidinho aí Bem legal O modo de crafter dele é bem facinho Facinho Um like favorito se você realmente gostou Do nosso vídeo Espero que você se inscreva no meu canal Para me ajudar aí A trazer mais vídeos de Minecraft Certo pessoal? Um like favorito como eu já disse Um grande abraço Se inscreva no canal Porque lembrando Eu sou o Piu Fusca Hehehe Hehehe Tchau Obrigado.